e olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só como eu ia mostrar para vocês o desenvolvimento dessa rosa do deserto que eu fiz a enxertada olha já os brotinho nascendo e olha como tá o caldex dela bem gordinho gente quando sua planta é muita gente perguntou Josi o caldex da minha rosa do deserto tá muito mole murcho então essa que também tava e a gente faz a rega todos os dias se for um bom substrato né esse da gente aqui é maravilhoso né e olha só como tá duro ele tava bem murcho e olha só o desenvolvimento então por isso que eu falo de um bom substrato e esse substrato da gente tanto de rosa do deserto como de cacto e suculento e o de folhagem é muito bom vocês lembram que eu mudei essa minha colher de de cobre né e olha só o tanto já que cresceu esse esbroto que tava bem pequeno né e nascendo mais ó gente não é conversa de vendedor não tá né ele desenvolve a planta até uma planta que tiver bem aí debilitada ela dá um desenvolvimento maravilhoso então só quem compra sabe essa outra aqui também ó vocês lembram aí no no vídeo que só tava duas folhinhas e essas outras bem feinha ó essa daqui eu ainda vou cortar como eu disse para vocês ainda deu tempo de eu cortar mas olha só o desenvolvimento já mais folhinha por isso que eu já digo ó esse substrato da gente é muito bom se não desse resultado eu falava para vocês tanto esse que eu faço né esse daqui ó como eu já ensinei mostrando para vocês e e vou voltar a ensinar novamente né e o povo pergunta qual segredo então o segredo é esse esse nosso substrato ele é maravilhoso já vem com adubação e também o que eu usei nessas daqui para dar esse esse crescimento rápido também foi a farinha de osso né eu coloquei farinha de osso com torta de mamona misturei os dois faz eu acho que eu misturei no substrato eu acho que faz uns dois meses ou menos não acho que faz menos que eu fiz o replante dessa bancada aqui inteirinha gente eu mudei todas e olha só o desenvolvimento dessa pálida que tava pequena olha o tamanho só para você ver o tamanho dela a saúde então se sua suculenta aí não tá bonita tá feia coloca torta de mamona com farinha de osso para essa cuia essa cuia eu creio que seja uma 23 então para ela você coloca uma colher de chá né coloca pode colocar bem cheinha e para um pote 11 você coloca meia né você coloca assim ao redor também e também a gente tá vendendo muito desse substrato aqui ó esse profissional gente ela é maravilhoso porque não tem erro para rega né você faz a rega aí ela desce rapidamente olha só nem parece que ele tem nutrição mas gente olha só essa essa pinha paniculata que eu fiz a decapitação e olha só como ela já brotou toda essa essa partezinha ela tava bem desidratada quem lembra que eu toquei olha como tá bem durinha olha só tá bem durinha olha o desenvolvimento dessa 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 dessas glauca olha o desenvolvimento olha o desenvolvimento dessas aqui que eu decapitei e olha assim como tão saudável lindona essas são as verdadeiras glauca aí a gente não tem mais para venda eu acho que tem duas lá no nosso espaço ainda para venda olha só os brotinhos dessa daqui ó eu fiz a mudança decapitei fiz a mudança de vários brotinhos mudei essa jade mudei essa aqui ó que coisa linda olha essa outra aqui já com filhote então as glauca ali ó se desenvolveram bastante vocês vêem que é uma suculenta que tá bem saudável olha essa aqui como ela tava bem feinha e olha só a vida que deu eu vou estar ensinando novamente o substrato né e também vou mostrar também como é que faz um similar igual a esse daqui ó também que é muito bom então esse profissional aí é maravilhoso aí para quem não pode comprar aí pode fazer seu próprio porque ele é palinha de arroz carvão perlita é humus de mioca e vem adubação então o segredo também é essa adubação que a gente coloca no nosso substrato aí o meu eu já tô passando o segredo para vocês o segredo é torta de mamona com farinha de osso não tem melhor tem outro também que eu uso muito que é de liberação lenta é o osmocote também gente usem porque ele é perfeito e se você também encontrar o basacote que aqui é bem difícil de encontrar mas o basacote ainda é melhor do que o osmocote eu sempre falo lá na nossa loja e a gente sempre dá essas dicas aí para vocês ter umas suculentas lindonas igual essas da gente olha só essa é essa lindona aqui essa aqui é a camaleão então olha como elas estão linda quem vê ela lá em caruaru não imagina que ela fica tão enorme e olha essa outra aqui já deu até hastezinha floral porque da hastezinha floral também porque o a farinha de osso estimula né a floração mas olha só o da vários brotos então também já fiz o teste sabe com que com a a deixa eu ver se eu lembro o nome daquele daquela adubação olha gente não é brincadeira não olha o tanto que brota olha só isso aqui é uma cuia eu a cuia era assim ó tá vendo e olha só já passou da cuia então tá maravilhosa olha só a cuia aqui marrom e o tanto de broto já que desceu então depois eu vou estar fazendo vendo várias mudinhas dessa daqui porque ela tá muito cheia muito cheia na mesmo olha essa gigante como ela tá enorme então tô passando aqui o segredo para você torta de mamona com farinha de osso façam aí pelo menos de três em três meses é importante fazer essa adubação para você ter essa suculenta maravilhosa tem religiosa qual é o segredo então o segredo é esse e depois voltar que nem hoje eu já prometi fazer um vídeo com dinho né e tá eu acho que eu perdi a floração dele ou vai sair ainda eu não posso perder a floração dele não tá vou fazer com dinho vídeo mostrando a gente fazer na adubação dela então esperando só dar três meses porque para não ficar muita adubação em cima da outra né porque acaba prejudicando também ó essa daqui ó eu não gostei desse substrato eu fiz o teste com esse aqui que ele é tipo casca de pinos né esse aqui é um novo substrato então eu não gostei muito dele não olha como deixa desidratada ó vocês veem como tá mole ó e você vê como fica desidratada agora olha aquele ali com aquele nosso substrato todas elas estavam desidratadas e olha só como ela tá durinha olha só essa daqui também ela tava desidratada olha como tá durinha então um ótimo substrato é tudo né e bastante sal aí na sua e suculenta você não tem erro a gente vai ter as ravortes aqui para quem gosta de planta de meia sombra né olha o meu substrato salvei essa albuca que ela tava sem raiz nenhum e olha o quanto brotou tá vendo eu cortei ela tive que decapitar porque deu um apodrecimento e olha aí ó lindão então vou tirar ela daqui depois para ver como é que tá raiz e vou colocar nesse daqui porque ele tem um condicionador solo e ele pode ficar aí no tempo esse substrato pode deixar sua suculenta no tempo não tem problema ela não vai apodrecer né onde tem um local um lugar aí que leva bastante chuva então você pode deixar e não se preocupar e também você que gosta de viajar passa cinco seis dias também ela vai chegar não desidratar sua planta então é um substrato é que vale a pena né para a gente colocar pelo menos naquela de nossa de nossa coleção que a gente mais ama a gente vai mudando aos poucos não é preciso você mudar rapidamente a gente vai mostrando aos poucos essa aqui que eu mudei de novo olha o desenvolvimento eu só tinha ela pequena e olha só quantos brotos 1 2 3 e aquela ali foi o que plantei então só foi essas três que brotou e já vem mais um aqui outra aqui outra aqui né todo esse aqui é brutinho então todas assim ó florindo por causa da da farinha de osso olha a minha super bom que lindona olha os brotinho dela depois que eu mudei o quanto cresceu e tem mais tá fica um pouco longe aí para me pegar ali olha como ficou só lindona também a nossa gila eu sempre mostro ela e essa aqui que eu tinha decapitado né olha que linda haste floral então tá maravilhosa maravilhosa mesmo e o tamanho dessas daqui ó dessas micro e gente olha olha o tamanho tá enorme vou até afastar um pouco aqui olha só o tanto de broto é brotinho 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 brotinhos então olha essa lindona também que tá bem desidratada ela tava igual a essa daqui ó vocês lembra eu vou mostrando o desenvolvimento para vocês que eu quero que vocês acompanha e vejam ó como ela tá tá vendo daqui uns dias eu mostro para vocês como ela que ela vai também então aí também lindonas né então a gente mudar aí para um bom substrato pelo menos de ano em ano a gente olhar como é que tá as raízes nossa planta a gente mudar mesmo substrato e que seja bem drenável mesmo que você goste de fazer seu substrato que seja ele bem drenável né muito bom usar também as perlita né muito bom então é isso aí espero que vocês tenham gostado vocês peguem essa dica aí maravilhosa façam na de vocês não tenham medo vocês vão ver a o up que vai dar as suculentas de vocês olha como tá linda também essa agavóide que eu mudei ela tá maravilhosa né então é isso aí espero que vocês tenham gostar Deus abençoe grandemente cada um de vocês quero mandar também abraços para todos em geral porque muita gente pede abraço então assim aí eu falo o nome de uma pessoa não fala de outra aí então tô mandando em geral tá com muito carinho para cada um de vocês beijos 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 segunda-feira a gente vai abrir terça-feira é feriado lá em caruaru e quarta e quinta eu também tô lá tá beijos 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 e eu vou fazer também umas promoçãozinha lá para vocês que vocês merecem beijo gente e até o próximo vídeo tchau 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 tchau